Com o comércio aquecido e a chegada do fim do ano, as vagas para trabalho temporário na cidade começam a pipocar. Na loja de Luiz Carlos, por exemplo, é preciso dobrar o número de funcionários. O comerciante emprega pelo menos três novos colaboradores todo ano, ensina os macetes do mundo das vendas e o funcionamento da loja. Da oportunidade, torce a favor, mas às vezes fica a ver navios. Segundo ele, falta empenho dos temporários em aprender um novo ofício. A vaga temporária, ela requer profissionalizantes, pessoal que vem é preparado para trabalhar. Mas requer realmente que essa pessoa tenha algum curso básico na área de vendas, técnicas de vendas. Mas isso acontece? Não, não tem acontecido. O pessoal vem para cá despreparado. Para o coordenador da agência local do Sistema Nacional de Emprego, José Ricardo, o perfil das pessoas que têm procurado emprego temporário mudou com o tempo. Apesar da falta de qualificação da maioria, o bom nível cultural dos candidatos contribui para a efetivação nas empresas. Esse ano, a previsão da agência é de encaminhar cerca de 3 mil candidatos a entrevistas de emprego temporário. E esse processo, o de cadastramento e encaminhamento, vai mudar a partir da segunda quinzena de novembro. Essa mudança deve ser, deve se dar de uma maneira lenta, gradual e progressiva. O trabalhador, ao comparecer à nossa agência, ele deve passar por uma etapa de cadastramento, um cadastramento completo com uma avaliação do perfil, aquele melhor se adequa. Em seguida, um encaminhamento para um curso de qualificação ou formação, envolvendo parcerias com o Senac, Senai, ou através do Pronatec, que é nacional, em alguma dessas, desses órgãos de formação que deve se dar a nossa parceria. Obrigado. Obrigado.